No episódio anterior de GTA, roleplay... Caralho, caralho, cês tão vendo o SMS? Esse maluco queria comprar arma, ele quer comprar arma pra se vingar da polícia, tá ligado? Ó, cês sabem que eu tô aqui, porra, pra dar uma força e tal, mas o negócio é que a gente é do crime. Cara, consegui um esquema, uma escopeta, uma metralhadora e uma pistola por 150k. Parou, 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 parou. Ô, coronel, o rapaz aqui tem uma escopeta na mala. Ô, coronel, antes de encaminhar o cidadão aí, é, pare em algum lugar, eu preciso falar com o senhor aí, sem que ele escute. É, na verdade, os rapazes lá tão tentando comprar armas, né? E o rapaz aí, a gente vai ter que confiscar a arma dele, né? Tava pensando aí, se a gente não consegue levantar um dinheirinho tranquilo com essa história aí. Pegue a colete aí já, Oliver. Já tô de colete, senhor. Quer responder aqui o SMS? Qualquer lugar que eles quiserem, fala pra eles escolherem o lugar. Fax favela, a gente tem facções rivais, pegaram colete, tão armado. Positivo, ô, coronel. Esse ponto é muito lento, ô, Libello. Essa porra corre aqui, com o tempo? É, não muito, mas é o melhorzinho que eu tenho. O coronel não tá me pagando minha comissão ainda, não. Porra! Ô, Libello, sabe que você tá falando isso com o rádio aberto, né? Você sabe que eu ouvi tudo o que você falou aí, né? Eu falei pra você ouvir mesmo, senhor. O nosso 70 a 30 sempre funciona direitinho. Vai ficar chorando aí agora, porra? Não, senhor, porque tem dois dias que o senhor não me chama pra trabalhar, senhor. Não me chama? Você falou que tava de folga, porra? Ô, Ronito, enquanto esse cara não responde, me leva nesse ponto que eu marquei pra eu poder dar uma limpada num dinheiro que eu peguei ali meio de melar de sangue e tal. Pura, vamos lá, vamos lá. Ô, Libello, que porra é isso? Você tá trabalhando por fora, porra? Não, senhor, você tava... Não, peraí, peraí, peraí. Que dinheiro é esse? Não, você vai me explicar. Que dinheiro é esse? É o dinheiro que eu aprendi de uns meliantes aí, senhor. Ele aprendeu quando? Se o senhor tava de folga todo esse tempo. Então, mas aí eu tava de folga, mas a gente faz um por fora, né, senhor? Se ela se chama de vocês aí, ele tá muito conturbado. E o nosso 70 a 30? Então, 70 a 30 é quando a gente tá junto, separado por conta, não. Ó, eu tive uma resposta que ele falou que vai marcar um lugar. Lava rápido perto de um posto ao sul da cidade. Vou não, senhor. Eu não tô conseguindo localizar nenhum lava rápido. Ao sul da cidade ou ao sul do país? Ao sul da cidade. Eu acho que, inclusive, deve ser aquele lava rápido ali que tem uma tesourinha perto. Será que ele não? Porque ele não tem posto. Deve ser aquele mesmo. Vou dar tesourinha ali. Isso. Ô, coronel, eu não peguei o outro fuzil de assalto com você. Tô só com um aqui. Já terminei, meus queridos. Ô, Libello, abre o porta-mala aí. Eu vou guardar os fuzis no porta-mala. Qualquer problema é só a gente confundir com o carro, entendeu? Deixa eu falar que estamos a caminho. Vambora. Onde você conhecia esses caras, ô, Ronito? Pela internet, ô, Libello. Onde tudo acontece. Opa. Coronel, eles estão de olho em um carro vermelho na região lá. Fica ligeiro. Tá, eu tô aqui na esquina do posto, sem movimentação. Já encontrei, já encontrei, já encontrei. Entrou, encontrou. Ciroco vermelho, ele tá subindo no Mega Mall, no mercado que fica em frente. A gente tá passando por ele agora. Ó, o carro vermelho dele acabou de subir esse mercado. Vai pro posto, vai pro posto. Não para aqui, não para aqui. Não para aqui, não para aqui, não para aqui, não para aqui, não para o posto. Será que é esse que ele falou? Não, lava rápido que ele marcou. Lava rápido. Ele marcou lava rápido, pode ser. Ó, ele tá em cima desse mercado Mega Mall, onde tá o carro vermelho. Ele tá no último andar do mercado. Fica desse lado aí, onde vocês estão, que aí vocês estão em um ponto cego pra ele. Tá. Ei. Tem como subir num canto específico aqui, eu vou tentar subir lá pra poder dar um cover. Pera aí, eu acho que escutei alguma coisa por aqui. Ô, rapaz do celular. Polícia, polícia, polícia na área, polícia na área, polícia na área. Aviso os caras, aviso os caras, aviso os caras, aviso os caras. Aqui em cima. Em cima da onde? O seu amigo tá embaixo de mim. Ah, opa, te localizei. Só um momento. Ô, Libello, o cara tem visão de você. Sim, sim, eu sei. Ele tá em cima do Mega Mall. O armamento tá no carro. É o seguinte, vamos fechar pra 100K ou o quê? 100K, não é? Mas a gente precisa entender melhor esse esquema aí, cara. Tá muito estranho. Tem um Citroën cromado ali, andando... Não, tem, inclusive, aparentemente, quando a gente vinha pra cá, teve uma viatura de polícia também. Cara, as duas armas tão no carro. O indivíduo que subiu no mercado tá morto aqui em cima. Não sei se ele caiu, mas ele tá morto aqui em cima. Você quer descer e conferir no carro lá o armamento? Não, vou conferir. Tem visão daí, coronel? Sim, senhor. Não, visão de vocês. Tenta chegar agora... Vou puxar o carro mais pra trás aqui pra poder dar visão pra você. É, tenta chegar agora na parte aberta que eu tenho visão. Vamos lá. Solicita pra abrir o porta-malas lá que você vai poder conferir os dois rifles. Tem só um aí com vocês? Sim. Só esse take eu libero o porta-malas pra você. Ele não pode pegar, hein? É, a questão é essa. Ele não tem como pegar, não. Só se ele for pra polícia. Tem, tem como pegar, tem como pegar. Se a gente abrir o porta-malas, ele pode pegar. Confere aí, Libello, se o negócio vai ficar aí. Polícia, 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 polícia. Tem polícia, tem polícia, tem polícia. Tem polícia, calma aí. Tá aqui comigo. Larga aí, larga aí, larga aí. Vambora. Ele pegou alguma coisa, Libello? Não, pegou não. Deixa eu mandar uma mensagem. Recruta, 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 recruta. Vambora, vambora, vambora. Recruta, tira o carro daqui, você está entregando a operação, porra. Tira o carro daqui, recruta. Estão falando uma operação ali no posto agora. Estão tentando prender um traficante de arma. Vai conversar com ele sobre outro local? Já mandei, já mandei. Falei que tem polícia na região, está muito perigoso. Vamos marcar outro local. Certo. Procurei um local aqui melhor pra poder negociar. É bom que nessa circulação de local, uma hora ele vai acabar entregando armadilha. Estava com 100k na mão, parceiro. Você se perca aqui, Otávio. Tem outro salão perto da academia. Que legal no carro. Preciso de um lugar mais seguro. Olha, é o seguinte. Ele falou que estava com 100k na mão. Se perder aqui, ele estava fodido. Você é a polícia. Ele vai ver se o chefe pode vir na cidade pra negociar direito. Você não está com ele? Você não está com ele? Não, não, não. Ele foi embora. Ele viu a polícia. Ele saiu correndo. Porra, mano. Caralho, mas como que a polícia me aparece ali, velho? Mano, será que era emboscada? Porque a polícia já chegou subindo na porra do mercado, mano. Como que ele já chegou um dia? Será que é uma emboscada nessa porra? Eu estou suspeitando, porra. Como que a polícia sabe? Seguinte, vamos conversar. E a polícia falou, sabe o que o recrutor falou pra mim? Que a minha moto tinha sido denunciada de ter feito um assalto na concessionária. Eles estavam por causa da minha moto. Caralho. O que a gente pode fazer é o seguinte. Dar o papo pro sargento e manter a operação rolando. Certo? A gente chega lá, pega a grana dos caras e entrega isso. Não, eu já falei pra eles. Eu contei pra eles sobre a operação que ele estava tendo um traficante de arma e que eles estragaram tudo. E eles ainda ficaram com o maluco lá que estava de vigia. Eles podem usar o maluco pra chegar na gente. Fudeu. A gente tem que dar um jeito de ir lá pro DP. Porque eles estão levando o maluco pro DP. A gente tem que dar um jeito de ir lá pro DP e não deixar ele interrogar esse maluco aí, mano. Ele estava mesmo no esquema? Sabe, mas a gente não levantou dinheiro nem nada. Ele não vai saber quem é, gente. A gente falou que está numa operação. A gente estava com um áribe, porra. Não sei. O que a gente precisava agora. O cara que eu subi no mercado, ele já estava caído. Eu não sei se ele tropeçou ou caiu lá de cima e tal. Mas ele sabe do esquema, né, mano? Ele viu a minha cara. Ó, peraí. Ele está mandando mensagem aqui. Ele vai mudar qualquer esquema. Mas o cara suspeitou que você era policial? Como que foi lá com o maluco? Não, não. Ele saiu de boa. Ele pensou que era uma armadilha e saiu correndo com 100 mil. Foi ele que foi de boa. Foi ele que foi de boa. Deixei ele conferir as armas. Ele abriu o porta-mala e tal. O pior é que a gente está fodido dos dois lados, né? Porque se o cara descobrir que a gente é a polícia, a gente está fodido. E se a polícia descobrir que a gente está negociando o cara, a gente está fodido. Caralho, está foda, velho. Não sei o que fazer, mano. Ô, coronel, vamos lá. Sintoniza aí no Copom e pergunta lá se eles conseguiram levar o suspeito para a delegacia para a gente ficar sabendo. QAP e Copom? QAP e prossega. Conseguiram levar o suspeito para a delegacia? É negativo. O Samu chegou aqui agora e a gente está revivendo ele. Estamos levando já. Assim que ele levar. Positivo. A gente está ainda mantendo a operação. Estamos indo para a delegacia também para ver que informações a gente consegue. O Samu passou a informação porque não está conseguindo revivê-la. Não está conseguindo revê-la? Isso. Quem que treina o sabor desse Samu? A gente está a caminho. Alguma notícia de quem foi que passou a denúncia daqui? Negativo. Sem notícia, senhor. Eu sei que os senhores estragaram a operação, mas a gente está tentando resolver. É, a gente recebeu uma denúncia. A gente só veio e atendeu a denúncia. Coronel, volta para a nossa linha fechada aí. Eu estou aqui. Coronel, seguinte. Acabei de receber a mensagem e o cara aqui é na favela. Falou que eu é agora ou nunca. Não, então é ou nunca. A favela nem fudendo. Peraí, vou mandar fala com o seu chefe e vamos marcar um lugar neutro longe da polícia para rolar essa entrega. Ou fazemos em duas etapas. A gente tem que ir lá para o DP, velho. A gente tem que ir lá para o DP. Ele falou que a favela é deles. Vamos lá, vamos lá, ali, Bela. Vamos para a delegacia lá. Vou mandar o cara que conferiu o armamento te vigiar. Não, nem fudendo. O que ele está querendo? Até o chefe entrar. Mano, vocês querem negociar com esses caras ainda? Porque por mim a gente metia a polícia e invadia a favela, velho. Pegar esses malucos. Porque se eles querem marcar na favela, eles estão querendo fuder a gente, velho. Se a gente for lá, a gente vai morrer. Por mim, meti o Copom, fazia uma operação e invadia a favela. Ninguém vai saber que é você que está negociando com eles mesmo, pô. Ninguém sabe o seu nome. Verdade. Tá, ele falou que o cara vai me vigiar até o outro entrar. Então a gente pode fazer isso. A gente pode chamar o Copom, vai para a favela, eu vou sozinho. Vocês me garantem lá, pô. Pergunta para ele qual favela que é. Qual favela? Falei com o Copom, eles estão mandando a viatura para cá para a gente armar a coleção. Então muda, mano, muda totalmente a parada agora, velho. Agora a gente quer para pegar os malucos. Porque já meou, velho. Se a gente chegar lá agora na favela, ou a gente morre, ou a gente morre. Favela do Sul, dois negociantes, o que compra e o que vende. Beleza. QAP, Copom? QAP. QAP, prossiga. Os traficantes aí querem negociar na favela do Sul, apenas eu e o negociante. Posso marcar? Vamos fazer a operação? Vamos sim, senhor. Só vamos fazer o seguinte. Deixa os senhores vão na frente, pega uma viatura por cima e uma viatura por baixo, tá certo? Positivo. Para cercar os malucos. Ó, espera o meu sinal, que eu vou tentar garantir que o cara está pelo menos com dinheiro para a gente ter uma noção dessa porra. Tá certo. Espera um minuto, hein? Tá, vou esperar aqui. Vou botar no ponto preto. Eu estou me afastando porque aparentemente tem alguém me vigiando, viu? Estou me afastando daí. Tá certo, a gente vai ficar na patrulha, viu? Positivo, tranquilo. Não, não vai, não vai para a favela ainda não. Vamos, vamos armar o plano aqui ainda. Esse indivíduo da pista aqui está seguindo a gente. Volta, volta todo mundo para o DP, volta todo mundo para o DP. Vamos armar o plano aqui e depois a gente vai. Estou circulando de carro pela região. Ih, eles me viram andando com a polícia. Espera aí, eu vou falar que é o jeito que eu descolei a arma. Não, fala para ele que a gente já meteu o pé já, que a gente estava em patrulha, que o senhor não conhece a gente. É, fala que eu não sou uma... Nega, nega tudo, nega tudo. Fala que você ficou com medo, que achou que eles estavam te perseguindo, mas eles já meteram o pé. Quem está na viatura não se aproxima do ponto. Positivo, a gente já acertou. Estávamos no DP já, só estamos com o GPS na favela. Que apê-copom. Tem a localização dos caras aí. Eles estão exatamente no ponto de venda de crack aqui, que é na favela mais ao sul. Eu estou circulando aqui pela região. Eles estão colocando uns caras para me vigiar aqui. Ô, Rony, você está sozinho? Confere. Positivo, estou sozinho ainda. Nenhum vigia foi enviado aqui para a região. Olha, até o momento, nada e nem mais respostas de mensagem. Está infiltrado no coronel? Acabei de localizar um veículo estranho aqui. Opa, ele está falando que tem policiais rondando o local. Alguma viatura pela região aqui ou não? O VT-03 está próximo, mas não está. Olha, eu estou chegando no veículo descaracterizado, um cirúrculo vermelho. Positivo. Capê-copom. Capê. É, VT-03 aqui, avistou um indivíduo ali, dando voltas à esquina. É, tem um fusca azul circulando a região também. Ele está passando por dentro da favela. Positivo. Eu aparentemente estou sendo observado de algum lugar aqui, mas eu não consegui identificar da onde. Acabei de ver uma viatura aqui. Acabei de ver uma viatura na minha esquerda. Eu estou passando do seu lado. VT-03 esconde, VT-R. VT-03 formando aqui que tem um guincho entrando na favela. Positivo, já tem o ponto de encontro? Negativo. Ele está suspeitando de envolvimento com a polícia, estou tentando reverter o jogo aqui. Vou falar com o rapaz do fusca aqui, vou falar com o rapaz do fusca aqui. Ô, do fusca! Do fusca, do fusca, do fusca. Esse mecânico passou pelo VT-03, tá? O veículo do fusca, ao ver que eu estava chegando, começou a correr de mim. Eu não sei, não vou solicitar viaturas ainda. Ele saiu da favela. Ele estava circulando, ele estava circulando e está indo em direção ao hospital agora. Eu vou tentar parar ele e tentar conversar com ele. Querido, 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 encosta aí, encosta aí, encosta aí. É você que estava me dando. O fusca acabou de passar pela gente, está indo para a cidade, estão perseguindo ele em direção a Monete. Querido, querido, querido. Encosta aí, querido. Encosta aí, encosta aí, encosta aí. A gente só quer conversar, conversar, conversar. Qual a sua localização? Sai do carro, a mão para cima. Eu estou tirando a sua comunicação, você não tem mais como se comunicar com ninguém. Ok? Vem aqui para a calçada. Qual o seu nome? É... Ah, você novamente, meu querido. Ok, vai para a parede, por favor. Bonito, está em qual bloco? O que o senhor estava fazendo na favela essa hora? Estava saindo para a favela essa hora. Onde o senhor está? O rapaz do fusca acabou de ser parado pelo coronel. Vamos manter esse merendo sob observação aí. Não deixe ele se comunicar com ninguém. Não, ele vai contigo. Força de barulho de funk. A partir de agora, a parada é o seguinte. Você está metido numa encrença, você nem imagina. Pode passar 50 anos na cabeça, se eu quiser. Você vai fazer o seguinte. Você vai entrar no carro aqui com o meu companheiro. Você vai fingir que você conversou com ele e que ele é de confiança. E você vai levar ele até o teu chefe. E nós vamos estar com seis policiais acompanhando toda a operação. Se você fizer qualquer coisa, todo mundo morre. O Ronito. Prossiga. Você, você... Se você receber a mensagem dele, você consegue responder. O senhor vai falar que está com o rapaz, que ele está entendendo. É, vou passar um QTH de onde o cara está, mas a gente está fazendo um esquema aqui com ele. E como que você ia comunicar? Se ele fizer alguma coisa errada, se visse alguma coisa suspeita. Ele só ficou para ficar rondando a área ali na área da maconha ali, senhor, o traficante. Tá, e como que você ia avisar ele se você visse alguma pessoa... Eles iam colocar alguém para rondar sem comunicação. Você não sabia o que estava acontecendo. Pois é, eu também não sei, senhor. Eu só fiquei lá rondando a área. Não sei se você... Bom, a gente acabou de avistar uma moto aqui, passando por cima da ponte e entrar andando a favela. Mas de qualquer forma, eu vou estar agilhando o senhor e o senhor vai ficar dentro do carro com o meu amigo. Se acontecer alguma coisa, pode acontecer com você, ok? Mas se eles estão me observando, senhor, estão observando vocês, eles vão querer... Ah, pelo visto tem um sequestro no banco, senhor. Não sei se eles mandaram isso por causa de distração para vocês, ou sei lá o porquê que eles mandaram fazer isso. Simplesmente vamos supor, um carro que nem o seu, parecido com o seu, parou na minha frente e depositou o dinheiro e falou que era para ficar rondando a área. Mas onde estava esse dinheiro? Onde estava esse dinheiro? Ele parou na minha frente e me depositou. E ele te mandou o dinheiro, é isso? Sim, ele mandou o dinheiro, senhor. Quanto dinheiro? Mil e... Mil. Ele te deu mil e falou para você ficar circulando ali? Isso, senhor. E avisando por eles por celular ou não? Não, senhor. Ele só mandou rodear a área. A sua função era só rodear a área, é isso? Pelo que eu sei, sim, senhor. Positivo, muito obrigado aí. Aguardando aí, o Ronito dá informações. Ó, tem uma informação aí que o rapaz aqui do Fusca Azul não foi pago, não. Olha, rapaz, eu tenho informações aqui que o senhor estava mentindo com relação a ser pago para ficar circulando na área aí. Eu queria entender o que está acontecendo aqui. Qual que é o TH do senhor aí, Felipe? E se eles estão falando isso, senhor? Eu preciso me ligar de bem, senhor. Um carro parou na minha frente, como eu disse, depositou o dinheiro ali mesmo. Como é que era o carro? Era um carro preto, senhor. É, VT03, acabo de avistar. Que a Pecopon, tem informações de que o peixe grande está num Veloster preto. Mesmo assim, conta no Veloster preto. Contato visual, contato visual dentro da favela, andando a pé, com uma arma na mão. Qual bloco? No bloco do meio. No beco do bloco do meio, andando a pé, acabou de entrar num terreno. Tô cercando, tô cercando. VT03, QIV, VT03, QIV. Teaturo 02, necessitando de QRL. Acabou de passar o ponto preto aqui na frente do beco. Tô avistando o mecânico, no terceiro bloco. Aparentemente está sozinho. Tô avistando o mesmo. E o mesmo aparente está sendo um Ghost. O que seria um Ghost, o Unicorn? O Fantasma? Eu não entendo muito de inglês. É, informante infiltrado. Tem alguém de nós dando informação para eles. Eu perdi o rapaz aqui do Unicorn. Alguém de nós está dando informação para eles da nossa localização e ele mesmo está evitando. Acabou de passar o Guint por mim também, está armado com uma pistola, hein? Acabou de passar, está passando por dentro do bloco do meio da favela. Está entrando na favela, entrando no cemitério. Dois indivíduos. Ô, você, ô, você, ô, você. Peraí, 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 peraí. Para ver se tinha mais gente e o outro a pé. Posso ajudar, senhor? O indivíduo está com uma... Com alguma jaqueta vermelha, uma cabeça... Não, não, relaxa. Você está levantando a mão, cara. Eu estou procurando um contato meu aqui dentro, entendeu? Relaxa. Porra, abaixa isso aí. Calma, calma, você... É, aparentemente o mecânico desceu. Você é assaltante? Leva tudo, leva tudo. Não, querido, não, querido. Eu não sou assaltante, sou pressionado. Estou procurando um contato meu aqui. Você pode me ajudar ou não? Você viu alguma movimentação estranha aí? Opa, tiro. É... Eu acho que sim. Tiro no bloco do meio. Estou ouvindo tiros. Houve tiros de metralhadora. O mecânico neutralizado no bloco do meio, rendido e tentou reagir. Neutralizado no bloco do meio, estou meio tirando. Senhor, eu não quero morrer, senhor. Ok, o INE da apoio, caso apareça mais. Senhor! É... Preciso de uma ambulância, preciso de uma ambulância. Aqui agora, aqui agora, aguarda a missão. Preciso de uma ambulância. Acidente com o coronel. Coronel foi derrubado? Positivo. E o suspeito fugiu ou está pelo localizado? QP, Copom. Copom, aprendemos indivíduo aqui que estava no sedã preto que fugiu da localidade do banco. Ô, VTR, sai daí, VTR. Sai daí, do meio. Mete o pé, cara. Atrapalha a operação, não. Que isso aqui? Tira, 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 tira. Coça. Libélula, cuida desse aí, eu vou lá ajudar na tiroteia. Samu está a caminho, Libélula. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Tá certo, tá certo, tá certo. Vem aqui, senhor, bonito. Vem se identifica aqui a mesma batida. Tem aqui um também, ó. Tem um deitado aqui. Não consigo identificar, não foi o que foi inspecionar a carga o coronel. O rapaz caído aqui é somente um mecânico, viu? Libélula, algum sinal? Vamos lá, sei lá, o do Samu aí. Nem dinheiro, não tem nada esse cara. Coronel, o Samu está a caminho, coronel. O mecânico caído ali é o traficante, coronel. É ele? Eu abati ele, coronel. É ele, eu vou pegar ele, então. Major, major, major. Consiga. O rapaz da batida aqui, ó. É uma música que provavelmente... É o traficante. É, na rua, do lado do direito do beco. Esse aqui é o traficante, o major. É, roubar um carro aqui, do lado do... Esse aqui é o traficante. Ele mesmo, ele mesmo. Tem confirmação do coronel... Recruita. É, é, é. Coronel Dagoberto aí. Cancelando a missão aí. Tira essa arma do cara aí. A gente precisa de um Samu. A gente precisa de um Samu. Esse aí, primeiramente... Coronel, major, pegou o mediante. Liberla, fica aí, espera o Samu. Eu vou ver o cara da moto ali. Samu ali, na entrada da favela, rápido. Coronel, salva ele. Vai salvar o outro depois. É, o recruta. Samu chegou, tá levantando o coronel. Coloca o mesmo na VTR, Juanilto. Consiga, major. Já pegamos o suspeito? Acabou a operação? É... Quer o copão? A princípio a gente tem que... Tive um acidente aqui, mas já tá tudo bem. Eu consegui pegar o mecânico. Aparentemente o mecânico era o... Era o traficante de arma. Tô com o suspeito aqui ainda. O cara que recebeu o dinheiro do... A gente vai te levar pra delegacia. Você vai ter que reconhecer o cara que te pagou. Alguém aqui pra buscar aí o coronel? Mas, senhor, se ele tiver trocado de roupa, senhor... Não trocou, não. Ô, senhor, não precisava. Tenho cinco filhos, senhor. Não devia ter aceitado o dinheiro de um estranho. Mas eu precisava de dinheiro, senhor. Mas, então, tudo bem. Vai o seguinte. Entrega o cara. E você vai sair tranquilo disso aí. Pode confiar. Você promete, senhor? Prometo. Mas tem que entregar o cara certo aí pra gente. Ou ajudar a gente na investigação. Eu vou tentar, senhor. Eu vou tentar ser o cidadão de bem, senhor. Eu tenho que entregar o cara certo, senhor. Senhores, o rapaz aqui no ponto é o que foi pago pra... Pra ficar circulando. Ele pode reconhecer aí o indivíduo. Ô, senhor mecânico. Só uma informação. Como o senhor tinha informações de onde o Juanito tava? Se você tava com apenas dois vigias e um deles estava na sua posse? E o outro tava longe da localização dele? Eu sou o vigia, parceiro. Você é o vigia? Você não é o traficante? E quem é o traficante? E quem é o traficante? Posso falar. Ah, não pode falar? Então tá bom. Não, beleza. Ô, Meliante. Esse rapaz aí, você reconhece ele? Não, senhor. Então vem pra cá. Tem um chamado baleado por um Veloster. Eu vou lá atender. Vamos terminar aqui, ô... O Veloster é o carro do suspeito, ô, Coronel. Esses dois aí são os dois... Então fica aqui comigo, né, curta. Pode ir lá. Deixa o Recurta aí comigo. Recurta. Revista eles pra mim. Ô, Coronel, você quer que eu vou com você? Não, já atenderam o chamado. Deixa eu ver no copom. Alguém na... É o do Veloster. É o do Veloster. É o do Veloster. Faz a cobre. Na moto, na moto, na moto. Vambora, vambora. 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 O que é isso?